Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de sensores em semicondutores e vamos ver aí a segunda parte de semicondutores. Nossa agenda aqui para esta aula vai ser ação de deriva, ação de difusão, ação de difusão, superposição de deriva e difusão, relação de Einstein e processo de geração e recombinação e mecanismos de geração e recombinação. Lembrando que nós começamos a discutir sobre a ação de deriva na aula passada. Então, ação de deriva, tendo agora a relação da velocidade de deriva de portadores em função do campo elétrico no material, voltemos à expressão da corrente. Então, nós vimos aqui na aula passada que a densidade de corrente de deriva era proporcional à carga elétrica elementar, ao campo elétrico aplicado, à concentração de portadores, lacunas e ou elétrons e à mobilidade desses portadores. Nós vimos também que, pela definição da densidade de corrente, corrente por área, nós podemos chegar à resistividade do material. E a resistividade, aqui no caso do semicondutor, ele vai ser dado pelo, depois de fazermos os ajustes aqui, do potencial elétrico, do campo elétrico, pela densidade de corrente, vai ser dado pelo inverso da carga elétrica elementar, densidade de portadores e a mobilidade dos portadores. No caso de material tipo P ou N com nível de dopagem não muito reduzido, ou seja, se o material é do tipo P ou do tipo N, significa que o outro portador de carga é muito menor do que o primeiro. Então, se o material for do tipo P, ele tem uma quantidade muito pequena de elétrons, então, a resistividade pode ser reduzida aproximadamente pelo inverso da carga elétrica elementar, densidade de lacunas e mobilidade de lacunas. Caso contrário, ela vai ser reduzida pelas características dos portadores do tipo elétron. Então, aqui, trazendo aqui para vocês uma visão do que seria um experimento de um campo elétrico. Isso aqui é um experimento de quatro pontas, onde você tem, primeiramente, uma fonte de corrente que você aplica nesse material, ou seja, vai aplicar um campo elétrico daqui para cá. E você vai colocar um voltímetro aqui nessa região e vai medir a tensão resultante dessa corrente que está sendo aplicada. Então, a tensão pela corrente vezes esse fator aqui, 2πs. S seria a área da amostra que você está trabalhando. O f é o fator de correção que é tabelado e depende da geometria da amostra. Tensão vezes a corrente. A corrente é a corrente que você está aplicando e a tensão é a tensão que está sendo lida. Então, você mede a resistividade do material. E, pela resistividade do material, sabendo a temperatura ambiente e a mobilidade dos portadores, aquela temperatura ambiente, você tem como calcular a concentração de portadores. Ou, se você tem a concentração de portadores exata, tem a resistividade calculada experimentalmente, você consegue determinar a mobilidade dos portadores naquelas condições. Continuando aqui a ação de deriva. Então, aqui nós temos a resistividade daquela amostra. Então, para essa amostra, onde nós temos aqui a curva, o eixo de resistividade e a densidade de impurezas, nós podemos ver aqui por esta curva que a resistividade do material, ela reduz de acordo com a... É isso mesmo. A resistividade, ela reduz de acordo com o aumento da concentração de dopantes no material. A resistência de folha ou resistência por quadrado é a resistência de uma amostra de área de superfície quadrada, aonde a área é igual à largura, aonde a largura é igual ao comprimento, e de uma determinada espessura. Então, isso aí seria o conceito de resistência de folha. Ação de deriva de portadores somente ocorre quando houver um campo elétrico. Então, isso aqui é importante. A ação de deriva só ocorre mediante a um campo elétrico externo aplicado. Se o material estiver em... Na verdade, mesmo fora do equilíbrio, só ocorre se tiver um campo elétrico aplicado, externo ou interno. O interno pode ocorrer por desequilíbrio térmico ou desequilíbrio de carga. É como ocorre na formação da barreira de potencial, mas é momentâneo. Aí, depois que se estabiliza, o potencial... Na verdade, o potencial permanece, se estabiliza, mas a concentração de carga se movendo para um lado ou para o outro, a concentração líquida vai dar zero, mas vai estar presente ali a ação de deriva também. Ela é apreciável quando houver altas concentrações de portadores, podendo ser apreciável para os portadores majoritários. Aqui nós vamos ver por que isso depois. Porque, no caso, em algumas situações, principalmente quando nós estamos estudando a corrente de dispositivos, através de uma junção, pode ser diodo, pode ser transistor bipolar, ou até transistor móis, basicamente ali, na verdade, em diodos e transistores bipolares, basicamente a corrente é medida pela... pela concentração ou pela variação na concentração de portadores minoritários. A componente de corrente de deriva, muitas vezes, pode ser desprezada. Nós vamos ver isso também. Precisamos agora saber como determinar o campo elétrico para completar o cálculo da corrente de deriva. Então, a ação de deriva, nós temos aqui a nossa... o diagrama de bandas, quando eu tenho um material do tipo... aqui seria do tipo P, e aqui seria um material do tipo P, aqui um material do tipo N, e eu tenho aqui uma barreira de potencial. E aí, tendo essa barreira de potencial, eu tenho aqui um campo elétrico interno causado pelos íons, que ficam sem a sua carga de balanceamento, que seriam os portadores elétrons ou lacunas, e aí eu vou ter uma depleção de portadores, então eu vou ter uma... uma diferença de carga iônica, e aí ela vai causar essa torção aqui na barreira, e essa diferença de carga vai gerar um potencial elétrico, e, consequentemente, um campo elétrico interno no material. E eu coloco aqui para vocês as definições matemáticas de gradiente, divergente, rotacional e laplaciano, que nós precisamos para fazer lá os cálculos mais precisos em eletromagnetismo. Então, só para vocês revisarem aí essas definições desses operadores matemáticos que são muito úteis aqui no estudo do comportamento eletromagnético das partículas. A energia de uma partícula é dada pela energia cinética mais energia potencial. Então, a energia potencial pode ser dada pela energia cinética menos uma energia de referência, e a energia de potencial é dada pelo potencial aplicado vezes a carga. Então, considerando que dentro de um mesmo semicondutor os níveis de energia EC, EV e EI são sempre paralelos, ou seja, aqui esse EC não é energia cinética, ele é a energia da banda de condução. Então, é o nível inferior de energia da banda de condução, e esse ER aqui seria uma energia de referência aqui, pode ser do nível de ferme. Então, esses três níveis, esse, esse é a energia de referência, que é a energia de ferme, eles são sempre paralelos. Então, o potencial elétrico dado por um sobre isso aqui, o campo elétrico dado pelo, aqui seria, deixa eu ver o conceito, seria o divergente, ou o gradiente, o gradiente do potencial elétrico, e dado que ele é o gradiente, então o gradiente é dado pelas derivadas espaciais daquela função no espaço. Então, a derivada, que seria, como nós estamos só com uma dimensão, que trabalhando só unidimensionalmente, seria a derivada total, não tem derivada parcial, então derivada do, da energia de, da energia do nível inferior da banda de condução no espaço. E ela é igual para a derivada da energia do limite superior da banda de valência e é igual também a derivada da energia do nível de ferme, que está mais ou menos aqui no centro da nossa banda. E agora vamos para a ação de difusão. A ação de difusão de portadores ocorre sempre que houver uma variação espacial nas suas concentrações. Então, por exemplo, em um determinado instante, nós temos aqui uma concentração de partículas, em um determinado, vamos supor, pode ser um líquido, pode ser um ambiente, mas aqui seria partículas que têm energia cinética, então elas podem se movimentar. Então, depois de um determinado instante, ela vai ter uma distribuição nas regiões mais próximas e elas vão continuar se movimentando aqui depois de um determinado instante, elas vão ter distribuição nos outros recipientes aqui que estão mais próximos a uma distância menor até que tudo fique uniforme. Então, isso aqui seria uma forma simplificada, qualitativa de vermos aqui o que seria a ação de difusão. Então, vamos lá. O número líquido de portadores atravessando um plano ácido. Primeiramente, nós temos aqui um limite. Aqui nós temos o espaço unidimensional e um determinado limite. Então, essa concentração de portadores ela vem de uma região do material onde ele está altamente concentrado e essa concentração ela vai fluir para uma região do material onde eu tenho uma concentração menor desses portadores que é dado pela diferença do fluxo vindo de cada lado. Então, aqui o fluxo vai ter um coeficiente e se eu tenho um limite e eu determinei que nesse ponto aqui nessa região do espaço eu tenho uma concentração n1 e nessa outra região do espaço tem uma concentração n2 o fluxo vai ser dado por um coeficiente aqui a diferença das concentrações e a velocidade térmica dessas partículas ou desses portadores e aqui o fluxo é a derivada parcial da concentração de portadores no espaço onde d é o coeficiente de difusão de portadores em centímetros quadrados por segundo então a corrente de difusão para lacunas e elétrons a corrente de difusão para lacunas vai ser dado logicamente pela derivada da concentração de lacunas no espaço essa constante de difusão proporcional aqui a carga elétrica carga elétrica elementar e de elétrons da mesma forma derivada da concentração de elétrons no espaço também pela pelo coeficiente de difusão de elétrons e a carga elétrica elementar e aqui seria um experimento da ponta quente onde nós temos a ponta quente nós vimos anteriormente que para causarmos o aumento da concentração de portadores um dos mecanismos seria aquecendo o material dando energia térmica então você fornece energia térmica para os elétrons que estão na banda de valência esses elétrons passam para a banda de condução e aí nós vamos ter um aumento de concentração de elétrons aqui se essa ponta tiver a temperatura ambiente em equilíbrio térmico com a amostra não vai acontecer nada mas se essa ponta tiver uma temperatura menor que a temperatura da amostra o que vai acontecer é que elétrons que estavam na banda de condução eles vão perder energia térmica e vão voltar para a banda de valência então eu vou ter uma concentração menor de elétrons aqui nessa região e aí o que acontece tendo uma concentração maior de elétrons nessa região e uma concentração menor nessa vai acontecer que essa concentração ela vai se distribuir na amostra então eu vou ter um fluxo de cargas de portadores de carga dessa região da amostra para esta outra região e isso vai ser traduzido na forma de uma corrente elétrica que vai poder ser mensurada com um perímetro então nós podemos fazer a a medição dessa corrente de difusão através deste mecanismo e aí nós temos aqui fluxo de elétrons corrente elétrica se eu tenho aumento da concentração de elétrons nessa região eles vão fluir nessa direção o sentido convencional da corrente é do positivo para o negativo por isso que a corrente de elétrons o sentido dela vai estar no sentido oposto já se nós tivermos um aumento da concentração de lacunas nós vamos ter o fluxo de lacunas fluindo desta região para esta região que é o mesmo sentido da corrente elétrica convencional lembrando que vamos vamos lá mesmo o semicondutor sendo dopado do tipo P na temperatura ambiente esses dopantes eles já vão estar totalmente ativados todos os dopantes do tipo P eles já vão estar ativados então já vai estar a lacuna correspondente desse elemento na rede cristalina se nós aquecermos o material o que vai acontecer aqui nessa região é que nós vamos aumentar a concentração de elétrons de elétrons não tem jeito porque nós vamos estar dando energia a elétrons que estão na banda de valência eles estão vindo para a banda de condução estão necessariamente aumentando a concentração de elétrons aqui mesmo que vai causar uma redução na concentração de lacunas nessa região mas nós estaríamos aumentando a quantidade líquida de elétrons e esfriando essa região nós estaríamos aí sim reduzindo ainda mais a concentração de elétrons e aumentando um pouco a concentração de lacunas então na verdade o que vai acontecer é que eu vou ter sempre mais lacunas nessa região então lacunas vão se mover daqui para cá então se o material for do tipo P ou do tipo N qualquer material não tem jeito porque se o material estiver na temperatura ambiente na temperatura ambiente os dopantes já vão estar ativados então de qualquer jeito o fluxo é no sentido oposto aqui se for para lacunas as lacunas vão ter maior concentração aqui e vão estar se movendo em sentido oposto então essas duas setas aqui são no sentido oposto e a superposição da deriva e difusão de forma de forma geral as ações de deriva e de difusão podem ocorrer concomitantemente e elas ocorrem basta haver um campo elétrico e um gradiente de concentração senhores no material mesmo em equilíbrio térmico e vamos lá mesmo não tendo potencial é devido a campo elétrico externo ou barreira de potencial a própria rede cristalina ela já tem potenciais aonde os portadores vão estar sempre indo e vindo é claro que se ele estiver em equilíbrio térmico não tiver força externa aplicada a densidade de corrente vai ser zero vai ser nula mas a ação de deriva e difusão vão estar sempre acontecendo ali porque vai ter sempre elétron desbalanceando localmente ali o potencial da rede e é justamente por isso que eles giram em torno do núcleo do átomo que eles estão ali na eletrosfera do átomo eles tem que balancear a eletrosfera de forma que o potencial elétrico fique em equilíbrio então sempre vai existir a ação de deriva e de difusão mesmo que no microcosmo então as duas ações eu tenho aqui a concentração a corrente de difusão como é que é o nome disso tá vamos lá densidade de corrente densidade de corrente de lacunas e de elétrons e a densidade de corrente de lacunas é dado pela parcela referente ao arraste a deriva e a parcela relativa à difusão da mesma forma o a corrente de elétrons então eu vou ter as duas correntes dadas pelo gradiente aqui se formos mais específico no espaço e aí em um semicondutor em equilíbrio térmico com dopagem variável vamos só voltar aqui rapidão então essa superposição ela vai ocorrer é só pra finalizar aqui e nós vamos ter no final a densidade de corrente total igual a soma dessas duas densidades de corrente esse gradiente aqui está considerando as três dimensões x, y, z então a relação de Asten ela é uma ferramenta muito importante principalmente para determinarmos o coeficiente de difusão então o semicondutor é equilíbrio térmico com dopagem variável vamos lá então temos a dopagem material tipo P e ele vai tendo uma variação na dopagem à medida que eu me afasto dessa referência então em termos de diagrama de banda o que aconteceria seria isso aqui o nível de ferme do material na região de referência ele vai estar muito mais próximo a banda de valência porque o material é do tipo P e à medida que eu me afasto da referência esse nível de ferme ele vai se aproximando do nível de ferme intrínseco do material mas ainda assim ele ainda é do tipo P basta saber que ele abaixo do nível de ferme ele é do tipo P e acima do nível de ferme ele é do tipo N então tendo aí a a a equação da concentração da densidade corrente de lacunas dado pelo que nós vimos anteriormente quando o material está em equilíbrio térmico essa densidade é zero porque como eu falei é o potencial que é criado através do campo elétrico do desbalanceamento de íons ou de depleção aqui que vai ser criado pela pelo movimento de cargas de um lado para o outro se ele se eventualmente uma partícula é atraída para o lado para essa região aqui da referência em ela vai ela vai eventualmente retornar para cá porque se ela for atraída ela aumenta a concentração desse lado então a concentração maior requer que o balanceamento leve ela para o outro lado então o que vai acontecer é que o resultante desses dois movimentos aqui vai ser nulo então o resultado da densidade corrente de deriva mais da difusão vai dar igual a zero e aí através desta desta equação nós isolamos o campo elétrico e aí podemos calcular o campo elétrico da quer dizer na verdade nós sabemos que o campo elétrico é igual ao gradiente da da energia de qualquer uma dessas três curvas aqui no espaço sobre a carga elétrica nós sabemos que a concentração de lacunas ela pode ser dada em função da concentração inicial da concentração intrínseca e da e do da função de Boltzmann aqui onde nós consideramos o nível de energia da nossa do nosso diagrama de bandas sabendo que nesse caso aqui aonde a variação da concentração desse nível de ferme que aqui é o nível de ferme principal o nível de ferme principal do material ele é diferente do nível de ferme intrínseco e diferente da energia aqui das bandas então o nível de ferme do material em equilíbrio térmico ele é plano então essa concentração esse gradiente é nulo e tirando a derivada da concentração no espaço nós vamos ter essa função aqui que também depende do gradiente da energia do nível de ferme intrínseco no espaço substituindo esse cara aqui bem aqui nós vamos ter aqui que essa essa derivada ela vai ser função do campo elétrico e aí sabendo que temos essa derivada em função do campo elétrico podemos substituir esse gradiente aqui e isolar a nossa constante de fusão para termos a constante de fusão em termos da mobilidade e dessa constante térmica constante térmica aqui assimilar à constante térmica do diodo na verdade é a constante térmica de um diodo Kt sobre Q a mesma que a 25 que a temperatura ambiente é aproximadamente 25 milivolts é claro que nós não estamos trabalhando com essa aproximação aqui nesse caso porque nós vamos ter variação de temperatura mas é aquela mesma constante então nós vamos ter aqui uma forma de determinar a constante de fusão pela mobilidade e a tensão térmica aqui do material essa é a relação de Aston embora as relações de Aston tenham sido deduzidas considerando o semicondutor em equilíbrio térmico elas são gerais e valem também fora do equilíbrio térmico então essa é uma relação que vale diferente das aproximações ali da do modelo de Boltzmann e aqui vamos a um exercício um dado semicondutor apresenta o diagrama de bandas em condição em condições de equilíbrio dado pela figura por essa figura aqui dados a energia aqui da banda proibida a concentração intrínseca tensão térmica e a temperatura ambiente ele fala em algum lugar a temperatura ambiente não mas a temperatura ambiente é isso aqui Kt determine a concentração de portadores em cada um em cada uma dessas distâncias aqui a partir da referência então primeira coisa nós temos que construir o modelo então vamos vamos lá então nós temos que a energia de Fermi a um quarto dessa distância ela vai ter 0.28 eletrovolts como que nós sabemos disso porque isso aqui seria a metade da energia de Fermi entre a banda de valência e a banda de condução então nós temos 0.56 aproximadamente aqui a metade disso que vai estar aqui é 0.28 a partir do nível de referência aqui que seria a banda de valência ao meio nós temos aqui 0.56 a 3 quartos 0.84 e aqui no final ela é igual a própria energia da banda de condução aqui considerando a energia da banda de valência como referência então tendo aqui os modelos de cálculo da concentração de elétrons e lacunas nós podemos determinar a concentração de cada um desses níveis sabendo que temos aqui o nível de Fermi do material nível de Fermi intrínseco constante térmica e para cada um deles nós determinamos aqui a concentração de elétrons então aqui ela é baixa porque o material é do tipo P nessa região então 2 10 elevado a 5 na metade nós temos a concentração intrínseca porque o material está basicamente sem dopagem e a 3 quartos do limite nós temos aqui uma concentração de aproximadamente 5 10 a 14 então basicamente é essa forma que nós temos para calcular de forma aproximada a concentração de portadores deste material B para que valores de X se existir devemos classificar o semicondutor como degenerado então nós calculamos o capacito o semicondutor como degenerado quando o nível de ferme do material devido a dopagem está maior do que a energia de condução menos 3KT que esse aqui seria o limite de degenerescência então por aqui assim ou quando ele está a 3KT abaixo acima da banda de valência do meu material então considerando esses limites nós podemos calcular aqui a energia de o local onde esse semicondutor ele vai estar o local onde essa dopagem vai vai acontecer a partir aqui da banda de valência então eu vou considerar primeiramente a banda de valência o limite de degenerescência aconteceria tendo aqui a equação sabendo que ela varia a essa taxa aqui sobre a distância total no espaço então quando ele estiver com essas características aqui vai ser aproximadamente quando x estiver maior do que 0.93 ou 93% do tamanho de L total então quando o material deixa eu ver isso aqui vai ser não é para a banda de valência senhores aqui é para a banda de condução primeiro então aqui está errada a equação é só colocar o EC aqui não seria o EV seria o EC então quando o material estiver por aqui mais ou menos a 93% do limite de L ele vai começar a estar degenerado e quando ele estiver abaixo de 6.9% de L aqui nessa região ele vai começar a estar degenerado com concentração de lacunas apresente as curvas apresente curvas qualitativas da variação de elétrons e lacunas versus x então é uma relação linear aqui duas curvas lineares que vão representar a variação de elétrons e lacunas nessa amostra apresente curvas esquemáticas do potencial elétrico e do campo elétrico dentro do semicondutor então aqui o potencial elétrico ele vai variar linearmente com a variação aqui com o inverso da variação da energia e a derivada do potencial elétrico que é o próprio campo elétrico é uma relação linear então o campo elétrico vai ser linear dentro dessa amostra sendo L igual a 0.01 centímetro determine o valor do campo elétrico em x igual a L sobre 2 então se substituirmos aqui o x o L por esse valor aqui então queremos saber quanto é que é o potencial elétrico na metade então nós vamos ter o potencial elétrico na metade vai ser o potencial elétrico basicamente em qualquer em qualquer região da amostra ele é constante então vai ser aqui 112 volts por centímetro processo de geração e recombinação então quando por algum motivo a concentração de portadores do material é alterada em relação é alterada a reação do material é tentar voltar ao equilíbrio então se nós tivermos uma concentração de portadores menor que Ni ao quadrado o produto da concentração de portadores menor do que esse então o material tenta reagir gerando mais portadores para compensar a recombinação caso contrário caso contrário essa se a consciência o produto da concentração de portadores for maior do que Ni ao quadrado o material reage recombinando mais do que gerando para tentar compensar essa diferença isso é claro nas condições de baixa injeção de portadores aí a condição de baixa injeção de portadores ela vai ser quando o material fora do equilíbrio apresenta uma perturbação significativa apenas na concentração dos portadores minoritários então aqui nós não estamos falando de variação grande na concentração de portadores majoritários mas somente na dos minoritários sendo que esta perturbação mantém ainda a concentração dos minoritários bem menor do que a concentração dos majoritários então vamos lá se nós temos uma dopagem aqui do material tipo N 10 elevado a 15 nós vamos ter uma concentração de lacunas da ordem de 10 elevado a 5 se nós aumentarmos essa concentração de lacuna 5 ordens de grandeza ele chegar a 10 elevado a 10 ou até 10 elevado a 11 ou 10 elevado a 12 10 elevado a 12 eu ainda vou ter uma concentração de portadores minoritários muito menor do que a dos majoritários então vou ter 3 ordens de grandeza menor dos portadores minoritários nesse caso eu tenho baixa injeção agora quando eu chego ali a 2 ordens de grandeza aí já já tenho já não teria não poderia considerar a condição de baixa injeção porque porque a concentração de portadores minoritários já estaria mais ou menos da mesma ordem de grandeza da concentração de portadores majoritários então para materiais do tipo N nós temos condição de baixa injeção N a concentração de elétrons aproximadamente igual a concentração inicial de dopantes e a variação da concentração de lacunas no material do tipo N ela vai ser dada pela concentração atual devido a perturbação menos o P0 que é a referência aqui se for 10 elevado a 15 aqui vai ser 10 elevado a 5 se o material estiver em equilíbrio o P vai ser igual a P0 então não vai ter variação então quando essa variação considerada baixa injeção quando esta variação for ainda muito menor do que a concentração inicial de portadores majoritários o material tipo P do mesmo jeito então aqui considerando o silício 10 elevado a 14 e uma uma dopagem e nós temos uma variação na concentração da ordem de 10 elevado a 9 portadores por centímetros cúbicos quando eu tenho uma variação na concentração de lacunas eu tenho uma variação na concentração de elétrons do mesmo jeito foi isso que nós comentamos lá quando nós estávamos vendo aquele experimento da ponta quente lá naquela amostra volta lá rapidão aqui então se eu forneço energia para a rede eu crio elétrons concomitantemente com a criação de lacunas então se eu tenho uma variação na concentração de elétrons eu vou ter a mesma variação na concentração de lacunas então aqui eu tenho 10 elevado a 9 e na condição de equilíbrio eu tenho N igual a 10 a 14 P igual a 10 elevado a 6 resultando em uma variação na concentração de elétrons de aproximadamente 10 a 14 porque 10 a 14 mais 10 a 9 não vai ser vai ser ainda 5 ordens de grandeza menor e a concentração de lacunas vai ser aproximadamente 10 a 9 então isso aqui é uma condição de baixa injeção veja que ela é 3 ordens de grandeza maior que é a concentração inicial mas é muito 5 ordens de grandeza menor ainda do que a concentração inicial de portadores majoritários então a transição banda a banda como ocorre a transição banda a banda ela ocorre aqui por 3 mecanismos e aí esses mecanismos são que nos permitem utilizar o material como sensor então o semicondutor aquele luz ele causa essa variação calor ele causa esta variação e calor ou falta de calor que no caso seria o resfriamento ele causa transição então a transição banda a banda quando eu forneço luz a partícula ela sai da banda de valência e vai para a banda de condução e aí fica na banda de condução até retornar e devolve o pacote de energia quando eu forneço calor eu tiro o elétron da banda de valência ele vai para a banda de condução e ele fica lá até que eventualmente ele perca esse pacote de energia ou que aconteça um processo de resfriamento do material artificialmente então no processo de resfriamento eu removo a energia e o elétron que está na banda de condução retorna para a banda de valência para o estado fundamental liberando aí o pacote de energia em equilíbrio térmico a geração e recombinação elas são da mesma ordem de grandeza então a taxa líquida de geração e recombinação ela vai ser dada aqui por essa expressão concentração inicial de lacunas de elétrons lacunas concentração final concentração intrínseca taxa líquida de geração e recombinação aonde a taxa de geração de portadores taxa da variação da concentração de portadores no tempo vai ser igual a essa relação considerando a condição de baixa injeção do material então nós vamos ter que esta variação na taxa de concentração no tempo ela vai ser dada pela taxa de geração ou recombinação dividido pelo tempo de vida do portador na rede cristalina na verdade é o tempo de vida do portador minoritário em um mar de portadores majoritários então tempo de vida no material de minoritários P em um material tipo N então esse tempo de vida ele ele indica qual o tempo médio que um portador minoritário consegue sobreviver antes de se recombinar em um mar de portadores majoritários então para o material do tipo N nós temos material tipo P nós temos isso aqui então em um material do tipo N o que é significante ali para para este mecanismo de baixa injeção é a variação na concentração de lacunas no tempo já para o material do tipo P o que é importante é a variação da concentração de elétrons no tempo então nós temos aqui o tempo de vida dos portadores aqui não é tempo de vida não aqui é essa constante alfa que ela é também que ela é usada aqui para determinação do tempo de vida do portador no germânio no silício no aceneto de fósforo e no aceneto de galho e transição indireta via estados profundos na banda proibida aqui senhores é uma é uma tabela muito importante que ela que ela nos mostra basicamente aonde são o nível de energia que os dopantes eles acrescentam a banda proibida para cada para cada tipo de dopante por exemplo aqui nesse primeiro o lítio o lítio vai acrescentar esse nível aqui O33 quando ele quando ele for usado como dopante no silício o antimônio vai vai imprimir esse esse nível aqui dentro da banda e cada tipo de dopante vai colocar níveis permitidos dentro da banda proibida em diferentes níveis de energia e essa transição via estados direto ocorre quando o elétron sai da banda de valência vai primeiro para um nível desse de um nível permitido dentro da banda proibida e depois ele passa para a banda de condução então isso aí seria uma transição indireta supondo aqui um nível de energia aqui perto da banda de valência o elétron ele vai ter muita facilidade para sair da banda de valência e ir para esse nível permitido entretanto não vai ser tão fácil para esse elétron sair desse nível e ir para a banda de condução porque o tamanho aqui do salto quântico que ele tem que dar é quase do tamanho da energia total da banda proibida então esse estado aqui ele não é eficiente para a transição indireta quais são os estados quais são os níveis eficientes para a transição indireta são aqueles que estão mais próximos ao centro da banda porque o elétron sai da banda de valência e vem aqui para esse nível e depois ele conseguindo um outro pacote de energia do mesmo tamanho ele sai desse nível e vai para a banda de condução porque é bem menor o salto quântico do que o salto total da banda proibida então aqui nós temos esses estados níveis eficientes e níveis não eficientes para a transição direta eles não são eficientes para a transição direta entretanto transição direta geralmente é algo transição indireta é geralmente algo que nós queremos evitar em dispositivos porque senão ele não funciona do jeito para o propósito que ele foi projetado se nós retornarmos na história um dos problemas que acontecia lá no final da década de 40 para eles produzirem o transtomóis funcional é que a superfície do material era cheia de níveis proibidos dentro da banda que facilitavam essa transição indireta e aí eles não tinham controle sobre o dispositivo sobre a operação sobre a na verdade a resistividade do material para desempenhar o papel para o qual ele estava sendo projetado e aí ter esses dopantes aqui controlados em níveis onde eles são ineficientes para a transição indireta e ter a banda proibida o mais limpa possível é o que nos permite desenvolver dispositivos eletrônicos cada vez mais eficientes desde 1948 até agora então aqui a emissão de uma lacuna ela acontece quando o elétron sai da banda de valência vai para um estado permitido dentro da banda proibida e depois ele sai desse nível e vai para a banda de condução quer dizer na verdade que é a emissão da lacuna quando a lacuna é formada e aqui é a emissão do elétron quando o elétron é formado e o processo oposto seria a captura da lacuna quando ela quando o elétron sai desse nível permitido e volta para o nível fundamental na verdade a captura aqui do elétron e depois a captura da lacuna e a emissão da lacuna a emissão da lacuna aqui nós temos uma taxa de emissão onde ep é a probabilidade de emissão da lacuna sendo uma função do nível de energia et da armadilha então nível de energia da armadilha voltando lá naquele diagrama é esse nível aqui o nível a partir da banda de valência usando a banda de valência como referência nesse caso int é a densidade de armadilhas por centímetros cúbicos então voltando lá no diagrama int seria a quantidade de armadilhas que eu vou ter naquele nível aqui então no caso aí é o que acontece quando nós temos dopantes os dopantes eles são ativados facilmente porque eles estão bem próximos ou da banda de condução ou da banda de valência o termo entre cochetes a probabilidade da armadilha está desocupada então a emissão a função que define a probabilidade da taxa de emissão do elétron é dado por essa outra expressão onde esses conceitos são similares mas para a partícula do elétron e a captura do elétron é dado por esta expressão aqui a probabilidade da captura onde Vt é a velocidade térmica dos elétrons aqui esse esse elemento aqui vai ser a área da seção de captura do elétron de armadilhas desocupadas e de níveis e de níveis de energia Et então a área da seção da captura do elétron que tem uma determinada quantidade de níveis naquele nível ali das armadilhas nesse nível aonde for que seja a que o dopante deixou armadilhas é lembrando senhores que não só por dopante isso aqui acontecem essas imperfeições na rede cristalina isso aqui acontece muito pela qualidade da da fabricação do semicondutor do cristal do cristal do tarugo monocristalino então dependendo da região do tarugo onde ele é cortado ele vai ter uma certa concentração desses materiais então o processo de fabricação não é perfeito e impurezas na rede cristalina vão acrescentar esses estados permitidos o que nós temos que fazer é deixar o material sendo o mais puro o possível então é deixar a banda proibida mais limpa o possível vamos aqui a captura do elétron vai ser dada por essa expressão e a captura da lacuna por expressão similar podemos determinar as constantes de probabilidade de emissão de elétrons e lacunas EN e EP respectivamente considerando as condições de equilíbrio térmico então no equilíbrio térmico a probabilidade de emissão de captura seria a mesma probabilidade de emissão emissão do elétron emissão da lacuna emissão do elétron então esses dois aqui no equilíbrio térmico são iguais e a captura também seriam iguais d, r, a não a probabilidade de emissão do elétron e captura do elétron emissão da lacuna e captura da lacuna substituindo nas igualdades acima as expressões de Boltzmann das concentrações de elétrons e de lacunas e função de ferme do nível de energia ET então substituindo essa expressão aqui do nível de energia daquelas armadilhas nós temos essas expressões supondo agora que o semicondutor fora do equilíbrio térmico não será permitido usar a equação de Boltzmann de concentração de elétrons e de lacunas mas é assumido que as probabilidades de emissão de elétrons e lacunas não sejam afetadas então o material fora do equilíbrio térmico nós já vimos anteriormente que não valeriam as funções de Boltzmann para concentração de elétrons e lacunas entretanto observa-se que esse mecanismo de emissão aqui não vão ser alterados nesta condição e assumindo a condição de regime estacionário podemos igualar a emissão líquida de elétrons e a emissão de lacunas ou seja o número de elétrons chegando a banda de condução deve ser igual ao número de elétrons saindo da banda de valência isso aqui é essa informação então essa função aqui seria a função é da de ferme de probabilidade de ocupação ou desacupação daqueles estados então substituindo é essa função nessas taxas de geração e recombinação determina-se a taxa líquida de geração e recombinação através de armadilhas em regime estacionário então taxa de recombinação de armadilhas em regime estacionário dado por essa expressão e assumindo que a que essa área para elétrons vamos ver aqui só seria a área da seção de captura de elétrons ou de lacunas então essa seção aí essa área se nós formos considerar nós temos esta aproximação aqui então essa 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 função a determinação dessa função começa a ficar não tão amigável sendo as armadilhas no meio da banda proibida as mais efetivas no processo de recombinação líquida podemos limitar a análise a estas armadilhas então considerando somente as armadilhas no centro da banda nós reduzimos aqui essa taxa de taxa líquida de geração e recombinação através de armadilhas dado por esta expressão tendo o tempo de vida das lacunas e dos elétrons dado por essa expressão e no caso de baixa injeção essa taxa líquida seria basicamente a variação de concentração de portadores minoritários pelo tempo de vida desses portadores então nós temos aqui a taxa líquida em baixa injeção que é basicamente o que o que nos interessa dado por essa expressão bem mais simples do que a expressão completa analogamente no caso de geração e recombinação banda a banda nós temos a diferença da concentração de portadores tanto de elétrons quanto de lacuna dado pelo inverso da taxa de captura e emissão de elétrons e lacunas mecanismo de geração e recombinação supondo um semicondutor do tipo do tipo N apresente uma perturbação inicial aonde vai causar uma variação na concentração de portadores minoritários maior do que zero dentro dos limites da condição de baixa injeção e que a fonte da perturbação seja desligada neste instante então supondo que nós temos uma fonte ali de perturbação pode ser luz pode ser calor ele vai causar uma perturbação e no instante t zero essa perturbação vai ser igual vai ser dado na verdade no instante t ele vai ser dado por essa expressão ele vai decair exponencialmente e aqui nós temos a variação da concentração no instante t zero e essa aqui é o tempo de vida dos portadores o tempo de vida pode variar muitas ordens de grandeza desde nanosegundos até milissegundos então uma coisa interessante senhores é que para dispositivos rápidos é importante que esse tempo de vida ele seja curto para dispositivos mais lentos quando o tempo de vida é mais mais demorado a operação do dispositivo é mais lento então aqui nós temos teríamos taxas de operação da ordem de gigahertz e aqui da ordem de kilohertz a superfície do semicondutor deve ser tratada como uma região especial dada que ela é única e por apresentar uma densidade de estados relativamente alta dentro da sua banda proibida então é aquela situação que nós estávamos conversando que eu falei para vocês antes que dentro da na superfície do material nós temos problemas de muitos níveis permitidos dentro da banda proibida como consequência a taxa líquida de recombinação na superfície é alta esse aqui era um problema enfrentado lá pela equipe de Shockley Shockley, Bartim e Braten para a construção do transistor MOIS antes de 1948 na verdade em 1948 eles conseguiram fazer o transistor bipolar de junção mas não o transistor MOIS eles não conseguiram fazer o transistor MOIS justamente por causa desses problemas aqui ao invés de usar o termo de tempo de vida de portadores numa camada fina junto à superfície é conveniente definir uma velocidade de recombinação superficial dos portadores então na superfície nós usamos uma velocidade de recombinação então onde NST é a densidade efetiva de estados na superfície então pode ser reescrita é a aquela taxa de recombinação através dessa expressão para a região de superfície considerando apenas os estados próximos ao nível de ferme esse aqui então na região de superfície nós teríamos uma taxa de recombinação dado por essa expressão valores menores que 1 cm por segundo podem ser obtidos para esse zero sendo que quanto melhor a qualidade da superfície menor o seu valor então quanto melhor for a superfície esse valor vai ser menor e portanto essa taxa vai ser menor também então cuidados especiais no processamento do circuito integrado são necessários para resultar em uma superfície sem contaminação de impurezas e de alta qualidade da terminação do cristal e sua transição com a camada isolante então isso aqui é uma representação dos estados permitidos dentro da banda proibida que causam os problemas de controle da modulação da resistividade dos semicondutores que causam problemas na na criação de dispositivos eletrônicos então se nós conseguirmos manter essa região o mais limpa possível no processamento de criação do cristal onde nós vamos trabalhar os circuitos construir os circuitos então nós vamos ter os circuitos melhores caso contrário nós nem teríamos circuitos eletrônicos então o material servia para aplicações metalúrgicas mas não para aplicações eletrônicas então senhores essa aqui foi nossa aula de hoje dúvidas aí vocês podem estar em contato e nos vemos na próxima aula até a próxima tchau tchau Obrigado.